Como sou um cara muito tentador, aqui estou eu tentando manter esse canal vivo. Quando eu retomei com esse canal, eu achei que conseguiria lançar vídeos com a mesma frequência da urina de alguém com a próstata inchada. Porém, aconteceu algo chamado cotidiano e compromissos que me impediram, e que deixou a rotina do canal mais pingada e misteriosa do que pagamento de servidor no estado do Rio de Janeiro, ou jogador do Vasco. Mas mesmo assim, eu queria que você continuasse aqui no canal e aproveitasse e me desse a moral de deixar um like, porque eu sei que você é uma pessoa preguiçosa, aliás, eu sei que você é daquelas pessoas que quando bebe uma garrafa d'água, uma jarra d'água, você deixa um dedinho sobrando só para você não ter que encher e deixar esse trabalho para a próxima pessoa. Mas enfim, o que eu poderia falar para vocês hoje nesse vídeo que pudesse trazer um pouquinho de informação, cultura, entretenimento e um sorriso jovial? Eu lembrei agora de um amigo meu, Danilo, que ele mora no interior de São Paulo, e conversando com ele, ele me falou que existem em São Paulo, pelo menos eu não sei se tem no Rio de Janeiro, casas de festas para público gay, onde o homem que tiver mais de 21 centímetros de manjuba não paga para entrar. Ou seja, o segurança vai ter que deixar o cara entrar armado. Só que isso me deixou pensativo pela seguinte questão, será que os homens héteros entram também armados nas boates? Porque se isso for uma característica do homem, então eu estou completamente fora do padrão. Mas eu fico imaginando segurança nessa hora, principalmente naquele movimento que ele faz, que ele parece que vai passar um cartão de crédito embaixo de você, onde ele pensa que você cogitou a possibilidade de levar drogas ou uma arma bem na costurinha do saco. Mas tipo, quem tem o biruliro menor, tipo, faltando meio centímetro, um centímetro, será que ele vai pagar uma entrada proporcional? Aliás, se você fosse pagar o ingresso com um valor inversamente proporcional ao tamanho do seu tibúrcio, com certeza eu ia tomar na bunda. Enfim, se bateu a curiosidade em você de conhecer essas casas, ou você quer entrar de graça em algum lugar, porque você diz que é tão grande, se for tão grande, dobre em feno. Tem várias casas em São Paulo que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas você pode procurar no Google que você vai ser bem feliz. Particularmente, eu não iria por não ser a minha vibe, não ser o meu público, mas você que gosta, eu apenas recomendo a você, pelo amor de Deus, dar uma lavada no capacete desse Darth Vader. Viu como esse canal, além de notícias, tem opinião, entretenimento e cultura? Eu só recomendo a você não utilizar esse assunto num primeiro encontro do Tinder, porque pode ser que não cause uma boa impressão. Bom, eu fico por aqui e eu peço para você me seguir nas redes sociais, onde vou estar sempre avisando quando tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um beijo no meu card, vocês são pica e até o próximo vídeo.